E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um mod bacana, um mod aí que foi, que eu editei aí por ideias de alguns amigos aí, nos comentários aí dos meus mods de OniPice, então eu editei esse mod aqui, que é o Guia Second Nojutsu, que ficou muito bacaninha, eu utilizei aquele skin lá de Luff, lá do OniPice, com o traje Akatsuki, quem quiser é só baixar aí no blog, ficou bacaninha, aqui o Cleo Mod, eu vou demonstrar para vocês aí, então a instalação é a mesma de sempre, vocês adicionam os arquivos dentro do GTA 3.mg, vai ter uma pasta lá indicando, e os arquivos Cleo Mod na pasta Cleo Mod e na pasta Models, lá vocês vejam lá que vocês vão saber, que é os efeitos, então, para ativar, vocês escrevam aí, digitem no teclado a palavra jutsu.gs, vou até escrever aqui ó, vocês vejam aí o arquivo comandos, que tem lá como escrever certinho, lá está escrito lá, então vou escrever aqui ó, jutsu.gs, aí vai ativar aí ó, Guia Second Nojutsu, ativado, aparece o skin de Luff, bacaninha, que eu já postei também separado, para adicionar ele no skin selector, ó, tá muito legal o skin, né, você pode até adicionar aquela animação, de Luff, que eu já postei aí no blog também ó, dos braços dele assim, e para fazer a transformação, vocês segurem a tecla L e aperte H, então vamos lá? E tá aí um skin bacana de Luff, agora versão Guia Second, bacaninha ó, o rosto dele, tudo, o olho pode estar meio estranho assim, é do próprio skin, né, de quem editou skin, tem um autor do skin lá, junto, que eu já postei lá também, que eu não lembro quem era mesmo, mas tá aí ó, bacaninha, saindo a fumaça, ó, você ficar parado, ó, a fumaça do corpo dele, bacana, Meio bacana, ó, pra voltar com o Luff normal, pra desativar, é só segurar a tecla L e apertar H também de novo, e Luff, e Luff volta ao normal, né, às vezes pode ficar saindo essa fumacinha, deixa eu ver aqui, ela ficou parada aqui no canto, mas não tem problema não, só vocês ficarem fazendo que ela volta, depende do seu GTA, mas tá aí, então, então é isso aí galera, quem quiser um mod bacana de Luff, só baixar aí no blog, e instalar no seu GTA San Andreas, Gear Second no Jutsu, beleza, então galera, então, fui! Tchau, 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 tchau